O Mundial de Atletismo termina amanhã no Catar. Dois brasileiros participaram ontem dos 20 quilômetros da marcha atlética. O Caio Bonfim de Brasília terminou em 13º lugar. E o Moacir Zimmermann, que é paranaense, radicado em Blumenau, bastante conhecido aqui na região, completou a prova, mas com muito esforço. Olá, amigos do Balanço Geral. Olá, Marcelo Luiz, tudo certo aí? Eu acabei de competir aqui os 20 quilômetros no Mundial de Atletismo, em Doha, no Catar. Foi uma prova muito difícil e cheguei na 39ª colocação. Foi uma prova muito difícil, com muitas desclassificações. O calor foi muito forte, sensação de 43 graus, estava 80% de umidade. Foi uma prova muito difícil, muito dura. Agora é voltar para o Brasil, focar nos Jogos Abertos. E depois eu vou ter o ano todo, o ano que vem, para focar nessa classificação para a Olimpíada. Eu estou nessa luta, espero me classificar e vou trabalhar muito para conseguir isso. É isso, boa sorte para você, Moacir. Não deu agora, mas você vai ter outras chances, outras oportunidades ano que vem, para conquistar aí a sua vaga para a sua segunda Olimpíada. O Moacir me disse que os atletas, antes da largada, temperatura aí, 32 graus, sensação de 43, usavam coletes no pescoço, toalhas com gelo, para aplacar o calor nesse estado, que foi reformado, construído para a Copa de 2022 lá no Catar, refrigerado, mas o calor realmente estava muito grande. Teve um alemão que desmaiou, um irlandês, muitos não completaram a prova. E o Moacir Zimmermann, então, está voltando para o Brasil, para Blumenau, para disputar agora os Jogos Abertos. E vamos para...